Música Bom galera, comecei a academia hoje, já dá pra perceber o resultado né, ó, 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 ó Isso aqui ó, sabe o que é isso aqui? Muita fibra Isso aí é muito fo... Brincadeira, mas eu comecei a academia por causa disso me mandaram um jogo Pra mim jogar e aparentemente, bom, é um jogo que você vira um bombado, maromba, maluco da vida Padre, ajuda o maluco que tá doente E aí eu não sei o que você tem que fazer nesse jogo, mas me mandaram, então bom, vamos jogar essa merda aí Literalmente, eu não sei como é que funciona esse jogo aqui, véi, mas bom, eu já começo fortão O que é isso aqui que eu tenho que pegar? Um de doze, eu corro por acaso? Não, não tenho nada, não tenho bucho, olha os maluco quando cai, o que é isso aqui? Caiu ou tá dormindo? Tá dormindo, é bem feio né, isso aqui é o que? Mano, eu vou pegar doce desse aqui, vou ver o que faz esse jogo mano Tem uns maluquinhos pequenininhos aqui, eu posso segurar eles? Deixa eu ver Ih, olha lá, caraca, que foda! Gostei, vem cá, pronto Caraca, que da hora, eita pô, olha eles vai ficando menorzinho, é isso? Bota aqui seu merda, pronto Caraca, deu bem mais um maluco aqui Caraca, o outro é verde mano, olha esse cara é verde Deu, deu bem ele também, beleza Mano, caraca, tá bom quebrar pau aqui no meio, véi, que foda Beleza, gostei do jogo mano, tem como eu segurar você? Não, foi mal, Victor, eu tava tentando segurar mano Deixa eu levar esse carinha aqui, vem cá, posso tacar ele nos outros? Posso Caraca, que da hora, caraca, que da hora, mano Que da hora, que da hora Mano, por que vocês me enviam esses jogos, véi? Na moral mano, qual é de vocês mano? Serial mesmo mano, tipo, muito serial, qual é de vocês mano? Tipo, eu posso tirar uma parede também? Deixa eu ver, caraca, isso aqui é o que? Oi, isso aqui eu posso pegar, isso aqui? Parece ser um tonel de perigo, né? Uh, eu posso pegar, tem como atacar nos outros? Deixa eu ver, calma aí, tem Caraca, que louco, o tá que explode tudo Beleza, gostei Isso aqui é o que? É missão? Ah, é missão Ah, sério que eu tenho um doge me derrubando aqui, véi Boa, valeu mano, o cara da Katia ali já logo deu aquela salvada Starter Pack, 20 mil gemas, 50 granadas, 5 stick bombs, 10 black hole granadas Mano, vai se ferrar, véi Nem sei o que faz isso, véi, não vou gastar meu dinheiro com isso não Meu Deus, bom, bem que eu posso gastar meu dinheiro com isso, real Ah, acho que eu vou gastar meu dinheiro com isso Vem cá, dá uma cabecinha aqui, pronto Eu vou comprar dele sim Eu quero ver pra que serve Ah, ah, o que você que faz? Ah, eu posso colocar coisa no santo Tem que clicar detonante, o que acontece aqui? Ah, eu estouro as coisas, meu Deus Ah, beleza, dojão, cadê o doj aqui, pronto Olha o doj aqui, ó Eita, pô, pulverizei geral Caraca, eu me pulverizei, Zé Meu Deus, eu me pulverizei O que tá acontecendo comigo? Oxi Uh, eu fiquei mais forte Eu fiquei maior Beleza, tá, isso aqui, pelo que eu entendi, pulveriza os outros Isso aqui eu não entendi o que faz, não Deve ser buraco negro Não sei o que o buraco negro faz Deixa eu ver, tá cá ali Ah, tá, eu entendi o que o buraco negro faz Ele meio que... Bom, é isso Cadê aquele doj de merda? Eu quero muito achar aquele doj de bosta Eu vou usar logo esse aqui nele Porque esse aqui eu já sei Logo o cara vai ser destruído de primeira Cadê aquele doj de merda? Tá ali atrás, ó lá, tá ali atrás Ó lá, ali atrás, ó Já vai tomar, já Toma aí na sua cabeça pra ele ficar ligeiro Pronto Caraca, é um jogo de destruição, mano Agora eu entendi qual é a graça disso aqui Vambora, vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Marcha, vamos quebrar tudo Oh, será que eu consigo... Oxi, tem um Goku ali? Ah, super mal Mas eu sou o Goku Black, mano Toma, merda, pulverizei errado Cadê o meu buraco negro? Tá aqui, ó Pega aí Goku é o caramba, maluco Nós é o Goku Black Nós é o Goku Black E também tem... Então vai ser um PVP aqui Pra ver quem derrotou o primeiro Então toma aí, toma Vou me logo untar a pau do doge Nice, bosta, bosta Eu me pulverizei Pra pulverizar um doge Beleza, mas tá bom Pelo menos eu pulverizei um doge Vou logo plantar uns bagulho aqui nesse merda Já vai cair aqui de cabeça esse bagulho aqui Sai daqui, seu doge de bosta Sai daqui, seu doge Sai daqui Ah, beleza Ué, me estourou What? Por que me estourou? Por que não estourou ele? Toma Eita, pô Ah, o buraco negro puxa a pessoa pra cima Então tá bom, vamos pulverizar geral aqui, né Pronto, põe um ali Mano, eu vou tacar no chão pra eu e você Mano, não tô ligando muito não Eu sou desse jeito, mano Pronto Eita, pô, pulverizei os outros lá atrás What? Por que? Era pô, pulverizei o doge Ah, molecão Vem, tá correndo, seu merda Volta aqui Isso, vamos lá Isso Agora eu vou, tipo, liderizar com toda a calma do mundo Pronto Ué, por que não? Caraca, mas que grande bosta, mano Eu não consigo pulverizar esse doge de merda, velho Que dogezão, qual vai ser? O que que ele faz? É, agora foi Agora foi muito Nossa, ele foi pra lá do outro lado Agora foi muito Vou pegar esse negócio dele aqui Deixa ele vir mexer o saco, você vê Oh, o que que será que faz isso aqui, mano? Será que tem como explodir essa péssima agulha aqui? Deixa eu ver Não Será que tem como pegar isso aqui, então? Não Tem como bater? Também não Ah, dogezinho, mano Eu vou te capotar de novo, velho Vai lá, vai pro pro colega Ah, você vai Caraca, cara Mas eu sou cego, não é possível, mano Peguei Aí, pulverizei Ué, mano, por que ele não é pulverizado? Qual é a feita dele? Eu não entendi Por que ele não é pulverizado? Todo mundo é pulverizado, ele não é, mano Por que ele não é pulverizado esse dogezinho aqui? Toma Toma, vai, vem no soco Vai, vem no soco Vai, vem na briga Merda Toma Derrubei já também Vai, vem Levantei agora Vai, vamos Agora eu vou ficar farmando o negócio aqui em você Vai, vamos Agora eu vou ficar farmando Eu quero ver se vai conseguir matar Vamos lá Aê Na mão tu não tanca Vai, vamos lá, doge Levanta aí, doge Levanta aí, seu cachorrinho Levanta, levanta Ih, não consegue levantar Ah, pena Ó, dá mais diamante pro pai aí Isso, tá certo Dá mais, dá mais Dá mais, dá mais Vai dando mais, vai dando mais É disso que eu gosto É, e chora Chora Chora, cachorro Isso Chora Chora Isso Pode chorar Brincadeira, agora eu vou deixar você em paz Tamo junto Tamo junto Ah, é Ah, é Então é desses caras que você é Eu tava deixando você sair vivo Você vai fazer isso É, toma logo essa gravadora na cabeça Eu quero conhecer o jogo, mano O que mais tem nesse bagulho aqui Vocês me enviaram jogos simplesmente Destruição e falaram Joga, tá ligado Eu sei É uma diversão do caramba Provavelmente, tipo Vai ter mais coisas que eu vou estourar Vai ter mais coisas que eu vou estourar Eu vou aprender a explodir mais coisas Vou aprender a explodir mais coisas Só quero ver se tem algum objetivo Ou eu só tenho que ficar, tipo Destruindo tudo Vem cá, Dodge Toma Presente pra você Vem cá, vem Toma Presente pra você Cara, parece muito mal fazer isso Acho que não, né O que você aqui faz? Bom, descobri Calma aí Isso parece meio errado, né Tentar tacar ele lá Mas não é errado não Eu acho Vou ficar esmurrando ele até ele pra lá Esmurrando é mais fácil Volta Isso, vai pra lá Esmurrando é mais fácil Oh, merda Pô, seria legal de fazer como segurar ele, né Pra me tacar ele ali embaixo Beleza É, no soco tu não tanca não, Dodge Ah, vem Vem cá, vem Vai comer aqui, ó Isso, vem cá, vem Vem Merda Calma aí Eita, pô, ele pegou uma pessoa pra tacar em mim Pronto Vai lá, Dodge Vai lá pro buraco negro Ah, sério que o buraco negro puxou outra coisa? Vai, taca Isso Ah, sério? Ah, ele buga Ah, que fita Eu queria tacar ele pra trás Ah, ele vem pra frente Bom, então é isso, Dodge Aqui a gente se despede, amigão Adeus Ah, tá É literalmente um limbo pra você tacar a pessoa Tacar a pessoa no limbo É isso Oxi, o que é isso aqui? Meu Deus Tá, meu Deus Mano, é literalmente um jogo full destruição, véi O Dodge tá aqui, mano Você me persegue, né, cara Vaza Toma aí uma bomba pra você Pronto, fica essa bomba aí Ô, se eu pegar 15 disso aqui Eu fico como, será? 15 não, 12, né Já peguei 3 Se eu pegar 12 disso aqui Será que eu fico muito forte? Mano, ele vai vir aqui Vou tacar só essas bombas aqui de chão Vai grudar tudo nas árvores Ele vai voar muito fácil Aí, pronto Falei que ia fazer sem voar Você sabe que eu tava brincando O que é aquela caixa verde ali? Grudei uma bomba nele Pronto, merda Foi eu e ele Droga, eu não sabia que a bomba grudada era tão forte assim O que que essa merda aqui faz? Ô, beija azul, véi Mano, sai de mim, Dodge de merda Caraca, cara É muito irritante quando você quer, né Pronto, aí Será que isso aqui tem como destruir também? Eita, pô, derrotei um cara aqui sem querer O que isso aqui faz? Ué, é uma green screen É só uma green screen, cara É literalmente uma green screen É isso É uma green... Ah, Dodge, eu vou te comer no soco Pronto É literalmente uma green screen, mano Mano, que jogo mais louco, véi Cara, será que tem como pegar uma árvore? Calma aí Árvore não dá pra pegar, não Eu acho que a árvore é muito, né Tentar pegar uma árvore, acho que é muita coisa Dodge, se você vier, eu vou te destruir de novo, mano Eu tô pronto Eu tô cheio de... Eu tenho 20 granadas aqui na minha mão, né Nossa, a melhor coisa que eu fiz Vai ter que comprar esse bagulho aqui Que diversão, mano Esse starter pack aqui é o esquema Agora que eu percebi O que é isso aqui? Mudar a aparência Briggs Caraca Bom, legal Mas tem vários desses bagulhos aí Eu quero ver o que isso aqui faz Esses... Esses negócios aí de força, tá ligado? Será que se eu juntar os 12 Eu consigo virar algum tipo de super bicho? Não, eu tô com 5 já Caraca, Dodge Vaza de mim, mano Pior que ele é bom em desviar, né Acho que ele já aprendeu A gente já virou tipo amigo a longo prazo De ele ficar com ele atrás de mim Eu destruí... Eu explodi ele E ele continuar com ele atrás de mim Ele é insistente Eu gostei dele Ele é muito insistente esse cara, hein É um bom Dodge Pra quem não entendeu o que é Dodge É aquele cachorrinho, tá ligado? É aquele meme É o Dodge Ó, tem outro ali, ó Ele tá lá atrás agora É, bom Retiro o que eu falei que ele tava rápido Ele tá bem ler Bom, com esse aqui é 6, né É 6 Falta mais 6 O que será que, mano Eu quero muito saber Se você junta todos o que acontece Bom, tem alguns perdidos pelas árvores por aqui E tem outros pelo que parece Dentro da cidade Eu vou pegar primeiro das árvores Que o da árvore parece ser mais freta, tá ligado? Depois eu vou pra dentro da cidade Dentro da cidade é mais apto de conseguir Oxa, quem é aqui? Isaac? É o Isaac Eu me imaginei que era o Isaac O Isaac joga literalmente todos os jogos Ele é muito bom em jogar todos os jogos Nossa, o Dodge tá lá atrás Ó, o Dodge Toma um presente pra você Ah, não consigo arremessar tão longe Ah, que treta E ó lá, o Dodge tá matando um cara lá, véi Moleque, desgraçado, véi Ó, lá na frente tem mais um bagulhinho brilhando Vou jogar logo um detonador nele Cadê o detonador? Não tem como errar não Bora, você vai passar por algum detonador, moleque Ou próximo de detonador Vamos ver, ó Pior que ele parou em cima do detonador, mano Não é impossível Tá, ali tem mais um bagulhinho Será que se ele pega some pra mim? Não, não some não É, vai pra todos, serve pra todos isso aqui Beleza, então GG Aí, 7 Tem como subir aqui Bom, se não tem Deve ter algum lugar que mostre que tem como subir aqui Que ali em cima com certeza tem mais alguma coisa Ó, tem um ali no centro da cidade Agora que eu fui ver Ah, tá, pra subir ali Tem como se fosse um parkourzinho ali na frente Os cara tá comendo o doge no soco ali agora Que ótimo Que nice Beleza, tá Agora já foi 8 Só faltam 4 E aí, tipo Você me lembra o Venom, velho Mas, bom Venom do Paraguai Porque faltou um pouco de Venom Pra você virar o Venom Mano, ali em cima deve ter uns 4 Na moral Tipo, na real mesmo Porque, bom Aqui pro meio já não tem mais nada Tô olhando aqui Não tem nada, olha Não tem nada brilhando, tá ligado Eita, pô O que que é isso aqui? Uh É aquele bagulho lá que eu falei Acho que os caras quebraram no soco Ou sei lá, desplodindo Ó, tá voando vários pedaços Aqui tem como subir? Tem Ah, então eu vou pegar o atalho, né Não sou idiota Ah, já tem um aqui já Pronto Bom, Isaac A gente vai ter que tentar subir aqui de algum jeito, mano Como eu não sei Mas tem que ter algum jeito pra subir aqui Sobe na minha cabeça Ah, obrigado Valeu Mas chegar o momento que isso não vai dar mais certo, mano Obrigado Mas chegar o momento que isso aqui não vai dar mais certo Tô de uma toa de pessoa pra conseguir subir ali Entendi Mas tem que ser Acho que aqui não dá não, né Tem que ser aqui, ó Mas quem vai pegar o mano que tá ali agora? O cara que tá ali machado Meio treta, né Bom, aqui eu tô preso Preciso de mais uma pessoa pra subir ali Mano, a ideia é boa, tá ligado? Beleza, vai lá Ó, pula Mano, tem a chance muito grande de dar merda ele cair Eu acho que a chance de dar merda é mais alta Beleza Realmente, a chance de dar merda é bem mais alta Puts, agora eu tô com medo, mano De fazer a mesma coisa Puts, vai dar muita merda isso aqui, né Ah Ha Agora entendi Puts, mas tem limite máximo pra atacar Ah Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou estourar aqueles dali Sai da Isaac, pelo amor de Deus Pronto GG, pelo menos não destruiu você Ó, vou colocar aqui um pezinho Beleza Aí a gente sobe aqui Aí eu coloco outro pezinho aqui Aí a gente sobe aqui Ha, ha, ha Diria que é o rei do parkour, né, galera Foi mal Eu vou colocar outro pezinho aqui Calma aí, eu acho que esse pezinho aqui foi muito alto Calma aí, Isaac Eu vou destruir esse pezinho Mas ele foi outro mais alto ainda Tá, beleza Ah, não deu nada certo Ó, o pezinho aqui embaixo vai muito suave, ó Tá ligado? Aí eu coloco outro aqui Eu explodi esse aqui Puts, que fita Tá, não era minha intenção Mas bom, aconteceu Cara, como é que eu vou fazer agora pra subir ali, véi? Cara, é muito treta Não tem como subir ali Ó, aqui dá pra mim fazer o pezinho Tá ligado? Só que eu vou precisar de outra pessoa pra fazer ali em cima, tá ligado? Aqui, ó, tá ligado? Vou precisar de alguém aqui, ó Mano, se você conseguir me dar pezinho aqui Me dá pezinho aqui, por favor Vai lá Fica aqui, ó Deixa eu subir em cima da sua cabeça Mais pro lado Aqui, ó Fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó Fica aqui, fica aqui Aí, boa, GG Foi Aê, nice Subi, beleza Aí, subi, subi, subi Tô no último Será que aqui era um lugar que não era pra subir? E a gente subiu de louco? Putz, será que era um lugar que não era pra subir, mano? Que fita Bom, chegamos no extremo do mapa Tem alguma coisa? Não, não tem Só tem árvore, literalmente Pra quem tem a curiosidade de jogar esse jogo Aqui só tem árvore Não tem nada aqui em cima Eu pensei que ia ter os outros três lá que faltavam, tá ligado? Os bagulhinhos brilhantes lá Pra gente ficar mais forte Mas não tem, não Não tá aqui em cima, não Literalmente É, não tem, não Bom, o foda é que não tem como subir várias pessoas aqui Tem como subir uma Se você tem um grupo de quatro amigos, você sobe um A não ser que todo mundo tenha granada e saiba fazer um bom parkour Eu ainda tentei com essas granadas aqui Mas não teve como fazer muita coisa, não Bom, deixa eu detonar as aqui, já fica lá embaixo É, real, aqui não tem nada Vou avisar pros caras Vou avisar Bom, galera, aqui em cima não tem nada, literalmente É, é, é tipo Só tem árvore É meio inútil subir aqui Bom, vocês me mandaram o jogo Eu decidi jogar Fiquei forte E... sei lá, mano Eu só fiquei forte Sei lá, mano Eu rotei um dodge durante 10 minutos do meu vídeo E depois coletei os bagulho lá Que precisa de chegar a 12 E aí eu subi num lugar onde nem era pra subir Bom, por favor, não me mandem Não me mandem jogos que tem bug Ou que tem locais assim Porque toda vez eu tenho o dom de achar esse lugar E conseguir ir no lugar, tá ligado? Que é um lugar que não é pra entrar Bom, pelo menos eu acho que não é pra entrar Porque se não tem nada aqui em cima Realmente não é pra entrar Mas é isso aí Até o próximo vídeo Deixa aquele gostezão pra mais Cara, dessa vez eu fiquei mega forte Com a cabeça minúscula Bom, falou, tchau E fui